E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal. Para quem não nos conhece, eu sou Marcelo Silva. Eu sou a Maria Aguiar. Do canal Marcelo Silva Pesca. Pessoal, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez para fazer esse vídeo bacana para vocês. E agradecer também a cada um de vocês, inscritos, não inscritos, que tem acompanhado esse canal. Você que não é inscrito, venha fazer parte desse canal com a gente. Se inscreve, deixe o seu like e o seu comentário. E também pessoal, eu quero dizer o seguinte. Tem pessoas, não que eu esteja reclamando pessoal, mas tem pessoas que estão se inscrevendo no nome da minha esposa, Maria Aguiar. Só que o canal não é Maria Aguiar. O canal é meu e dela junto, Marcelo Silva Pesca. Beleza pessoal? E nesse vídeo pessoal, estaremos abrindo aqui alguns pacotes que a gente conquistamos aí pessoal. Tem esse pacote, mais esse pacote e também pessoal, essa caixa pessoal. Vamos ver o que tem dentro pessoal? Vamos ver o que vem? Vamos começar pelos pacotes. Mas primeiro quero dizer para vocês que no final desse vídeo, estaremos mandando aqui um salve, um abraço para alguns parceiros aí do canal da gente. E fique ligadinho, acompanhe aí que vamos abrir o primeiro pacote para a gente ver o que veio aí para a gente, hein pessoal? Abre o primeiro pacote, meu bem. Vamos ver o que tem. Abre com cuidado, não sabe o que tem direito. Olha só pessoal, veio dentro de uma sacola bonita. Olha que bacana pessoal, para poder estar carregando dentro de uma sacola. Abre aí a sacola. Coisa chique demais. Coisa legal pessoal, olha só pessoal, olha o que que veio pessoal, olha aí pessoal, o sapato para pesca pessoal. Esse sapato aqui pessoal, esse aqui é o da minha esposa. Esse é o da minha esposa pessoal, esse sapato pessoal, ele tem esses crivos aqui, que é para não deixar, deixa eu aproximar para vocês verem, que é para não deixar a gente escorregar no barro, escorregá-la no mato. E esse material dele aqui pessoal, é tipo um tecido impermeável, quando a gente pisar na água, isso aqui sai a água rapidinho e seca, para a gente não ficar com o pé molhado muito tempo pessoal. Beleza pessoal, deixa o like aí se vocês gostaram hein, abre o outro pacote agora meu bem, gostou meu bem, da cor? Gostei, muito bonito, muito bom, viu gente. Vamos ver se vai servir direitinho pessoal. Coisa boa gente, tá? Coisa chique pessoal, olha. Não estamos ganhando nada para fazer propaganda pessoal, mas esse aqui ó, é da rotine. Ó, não estamos ganhando nada, isso aqui a gente comprou, entendeu? Deus deu oportunidade, a gente está comprando essas peças, não estamos ganhando nada com isso, de fazer essa propaganda, mas eu fico feliz em divulgar, porque é coisa boa e recomendo, viu pessoal, ó, da rotine. É isso aí pessoal, ó, abriu a outra aí meu bem. A outra também pessoal, ó, veio na sacola para a gente carregar, beleza, ó, show de bola. Vamos ver aqui. Também da mesma forma pessoal, ó, a mesma cor, o mesmo modelo. Muito lindo pessoal. Da mesma empresa, a rotine. Esse é o meu, ó, maior, bonito né meu bem? Bonito. Show de bola, ó. Muito bonito. Vamos ver se vai servir direitinho, né? Uma cor combinando, laranja com preto. E é uma cor combinando pessoal, a minha esposa falou aqui ó. Combinando. Combinando com o uniforme. Laranja com preto, ficou muito bonito essa cor. É, combinando com a camisa do canal aí pessoal. É, coisa boa, hein? E aí pessoal, o que vocês acharam, ó, da mesma forma? Agora pessoal, vamos para o terceiro pacote, que é uma caixa, ó. Vamos ver aqui, cadê a tesoura? Vamos abrir aqui. Ver o que que tem dentro. Aqui tem um papel aqui que deve ser, deixa eu tirar aqui para mim ver. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Rapaz, o trem vem bem colado, hein? É bem embaladinho, né? Deixa eu ver o que que é isso aqui. Muito arrumado mesmo. Ah, isso aqui é a nota fiscal pessoal, ó. Aí, ó. É a nota fiscal do produto. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Como diz você, cadê a tesoura? A tesoura. Tesoura ajeitada. Não, vai cair lá, meu bem. Cai não. Vamos ver, deixa eu pôr aqui. Show de bola, pessoal. Olha só o que veio, pessoal. Coisa boa. Olha o que vocês verem, pessoal. Vem dentro de uma embalagem para a gente carregar. Chique demais, Silvio. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Olha, que chique, pessoal. Olha. Isso aqui é para melhorar as pescas, pessoal, ó. Show de bola, ó. É, coisa chique, ó. Olha o tamanho da vara, pessoal, ó. Muito lindo, pessoal. Olha pra você ver. Aqui a emenda aqui, ó. Olha pra você ver, pessoal, ó. Chique demais. Uma vara show de bola. 1,80m. Essa vara aqui, pessoal, na descrição dela fala que ela aguenta peixe até de 30kg. É, coisa boa, hein? Deixa eu pegar aqui, que caiu aqui. Vamos ver o que mais que tem aqui dentro, né? Vamos ver. Muito bom, hein? Ó. Isso aí é as coisas para o molimete. É. Olha aqui, pessoal, ó. A setinha do molimete, pessoal. É. Deixa eu rasgar aqui. Muito bonito, viu? Ó. Muito cheio. Olha só, pessoal, ó. Uma sacolinha cheia de anzol, pessoal. Só anzol top, ó. E esse anzol tem problema de quebrar, né? Esse aqui, não. E outra coisa, pessoal. A vara deve aguentar peso mesmo. Porque pelo tamanho do anzol que veio... Vou tirar um aqui para mostrar a vocês, ó. Calma lá. Sai, bicho. Olha o tamanho do anzol, meu bem. Essa aí não vai ceder. Olha aqui, pessoal. Vê se dá para vocês verem direitinho. Olha o tamanho do anzol, pessoal. Sinal que o molimete e a vara é resistente, hein? É coisa boa. Show de bola, pessoal. Veio foi muito aqui. Deve ter o quê? Muito legal. Deve ter uns 20 anzol ou mais, pessoal. Tem cuidado para não perder. Vamos lá. A outra coisa que veio aqui, pessoal, ó. Um rolo de linha. 30 milímetros. Ela é a Dourado Premium. E é uma linha que aguenta até 5 quilos, pessoal. 4,8 quilos. Olha para você ver. Eu estou invocada. Olha para você ver. E tão fininho. Eu estou invocada, pessoal, porque ela é muito fina, ó. A linha é muito fininha, ó. É muito fininha, pessoal. Muito fininha. E quanto que aguenta esse monte de peso? Meu Deus. É. E outra coisa, pessoal. Ela está marcando aqui, ó. Que vem... Aguenta 4,8 quilos. Mas se a gente souber a trabalhar o peixe, tira peixe até maior com ela. Porque eu já tirei bago africano com uma linha 0,30 sem ser da Dourado Premium. Uma linha 0,30 normal, eu consegui tirar africano aí até de quase 5 quilos. Então, pessoal, ó. Show de bola, hein? Isso aqui já é para pôr no Morinete, pessoal. Isso aí você está falando. Foi bem antes de fazer os vídeos, né, meu bem? Isso, bem antes, bem antes. E agora... É. Você começou a fazer os vídeos, você não pegou. E agora, pessoal, ó. O troféu maior é esse aqui, pessoal, ó. Olha aí, pessoal. Muito chique, viu? Eu gostei. Olha o que veio aqui, pessoal, ó. Olha para vocês verem, gente. Deixa eu apertar ele aqui. Ó. Olha aí para vocês verem, pessoal, ó. E a hora que entrar... Que show de Morinete, pessoal. A hora que entrar o calor, a gente vai ver se consegue ir para o lugar melhor, pessoal. A gente quer pegar uns peixes maiores. Isso aqui, pessoal, como a minha esposa está dizendo, já tem um pesca e paga aí. Já conversei com o proprietário. Ele já permitiu a gente ir lá, fazer o vídeo. Entendeu? Então, a gente vai estar lá. E eu vi foto lá, pessoal, de tambaqui enorme que a pessoa pegou lá. Então, quem sabe? Dá para mostrar um bacana para vocês aí. Esse Morinete aqui, pessoal, ó. Deixa eu dar um giro nele aqui, ó. Esse aqui é o Morinete da Maruli. É Mar... Esse aqui, pessoal, é o Morinete da Maruli. É um Morinete top de linha. Cinco rolamentos. Ele tanto funciona como na esquerda, como na direita. Aqui, ó. Ele está do lado esquerdo, ó. Muito show de bola, pessoal. Amei. Eu espero que vocês gostaram também. Então, ó. Deus permitiu a gente estar aí, ó. Vou montar aqui, ó. Muito bonito. Deus permitiu a gente estar aí conquistando isso aí. Para a gente poder estar trazendo uns vídeos bacanas para vocês, pessoal. E nada disso teria acontecido se não fosse da permissão de Deus. E com o apoio de cada um de vocês que tem aí apoiado o canal da gente, né, meu bem? É. Deixando seus comentários, seu like. Graças a Deus. Se inscrevendo no canal da gente, ó. Eu espero que vai sair um peixe bruto para mostrar a vocês, pessoal. É, coisa boa, hein? Aqui aguenta arrastar o bruto, pessoal. É. E os sapatos, ó. Show de bola. O meu. Bonito. Cadê o seu, meu? Gostei. Eu acho que o meu é esse aí. Não, esse é o meu. Seu é esse aqui, ó. Até misturou, pessoal. Esse é o seu, ó. Ah, tá. Aí, pessoal. O meu, da minha esposa. Cadê o outro pé do meu? Chique todo. Show de bola, pessoal. Ó, que lindo, pessoal. Graças a Deus. Tá aí os pacotes que a gente abriu. Um pouquinho, meu bem. Chegou para a gente aí, ó. É, coisa boa. Um par de sapato para pesca meu, um para minha esposa. E tá aí, ó. Morinete. Troféu luxo, pessoal. Para trazer uns vídeos bacanas para vocês. Agora, é só esperar o frio passar, pessoal. Já tem uns Pesca e Pag bacana aí para a gente ir. Tem dois Pesca e Pag. Tem a ilha que a nossa amiga também convidou. Dois Pesca e Pag para a gente poder ir. Uma ilha. No Rio. E tem uma ilha que a proprietária já convidou a gente para poder. A gente tá passando um dia lá com eles. É. E lá, quem sabe, ó. Um final de semana. Sai um Tucunaré bruto lá para mostrar vocês. Já convidou a gente. A gente que tá esperando o frio passar. É, a gente só tá esperando o frio passar, né? Porque aqui tá muito frio. Tá muito frio. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês gostaram aí. Das mercadorias aí que a gente comprou. Que, graças a Deus, Deus deu oportunidade para a gente. É. Então, agora, pessoal. A gente vai aí aos abraços. Para alguns nomes, né? De parceiros aí. Peço a você que eu não divulgar o nome aqui. Que não fica triste. É só pedir o abraço, né, Marcelo? Porque, é. A gente manda também. Porque eu quero dizer o seguinte, pessoal. Se quiser, pessoal, pede e a gente manda abraço. A gente fica meio sem jeito de mandar. Porque aqui as pessoas sempre estão pedindo, né? É. Estão pedindo abraço. Na verdade, aqui tem aqui que não pediu ainda. Mas, como eu não falei deles ainda, eu vou falar. Mas, pessoal, eu quero dizer o seguinte. A gente fica meio sem jeito. De mandar abraço para um e não mandar abraço para outro. Eu vou passar a fazer o seguinte. Eu disse em um vídeo da gente aí passado. Que a cada vídeo eu estaria mandando abraço para 3, 4 parceiros da gente aí no canal que é inscrito. Eu vou fazer o seguinte. Você que assistiu o vídeo. E que queira abraço da gente. A partir de hoje. No nosso canal. Você deixa no comentário. Marcelo, Maria, manda um abraço aí para a gente. Beleza? Aí a gente vai estar mandando um abraço especial para você que pediu o abraço. Agora, nesse aqui, a gente vai estar mandando aí os abraços para alguns aí. E cada vídeo meu eu vou passar a fazer o seguinte. Em vez de eu estar mandando um abraço para alguns, o que que eu vou fazer? A cada vídeo da gente, quando estiver rodando, aí vocês prestam atenção que no cantinho vai aparecer o nome de um canal, dois ou três, durante o decorrer do vídeo. A cada vídeo eu vou botar uns dois, três ou quatro nomes de canais de pessoas que têm acompanhado a gente aí. Beleza, pessoal? Então vamos aos agradecimentos e aos abraços. Em primeiro lugar, eu quero agradecer e mandar um abraço para todos da minha cidade, de São Geraldo do Baixio. Lembrando, pessoal, às vezes tem pessoas aí que perguntam de onde a gente é. Nós somos da cidade de São Geraldo do Baixio. Tem gente que fala baixo. Não é baixo. É Baixio. Tem o i antes do o. É uma cidade de Minas Gerais, próximo a Governador Valadares. Bem próximo ao Rio Doce aqui. Beleza, pessoal? Então, um abraço bem apertado para todos da minha cidade, de São Geraldo do Baixio, que têm acompanhado o canal da gente. É isso aí. Mandamos um abraço para todos os nossos amigos de São Geraldo do Baixio. É isso aí. Um grande abraço. E também um abraço bem apertado para o nosso amigo aí do canal Clarindo Gomes, tudo pela natureza. Um abração, meu amigo. Um abração. É isso aí. Mandamos um grande abraço para a nossa amiga do canal Salados da Lua. É isso aí. Um grande abraço. Também um grande abraço para um outro amigo. Esse aqui é estrangeiro. Não sei se eu vou pronunciar direito. Se eu não pronunciar direito, vocês me perdoam. É do canal Natóis Oficial. É isso aí. Um grande abraço para você, meu amigo. Uns vídeos bacanas. É isso aí. Mandamos um abraço para a nossa irmã do canal Cantinho da Odélia. É isso aí. Um grande abraço, minha irmã. Que Deus abençoe a vida da senhora. E também um grande abraço para o nosso amigo e irmão do canal Dicas de Fábio Inovações. Um grande abraço para você, meu amigo. E também o nosso último abraço vai para um grande amigo e querido nosso pastor Geraldo Galvão. Então, é isso aí. E todos vocês que acompanham o nosso canal, dê uma forcinha. Vai lá no canal deles aí. Vou deixar o link do canal deles na descrição desse vídeo. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço para todos vocês. E espero que vocês gostaram desse vídeo. Abrimos aí os pacotes. Ó. Dois par de sapato para pesca. Show de bola. Está aí um instrumento para pesca. Show de bola também aqui. Murinete com a vara de 1,80m. O rolo de linha. E um pacote de anzol bruto. Que é para tirar peixe bruto, pessoal. É, peixe é boa. Olha o tamanho do anzol, pessoal. Tirar uns peixe bruto para mostrar a vocês, pessoal. Nós estamos tirando muito fiotinho de peixe para mostrar o globo. Mas a gente não vai no lugar que está. Mas tem um ditado, né, pessoal? Mas tem grande, pessoal. É porque eles não estão vindo anzol. É porque na época do frio o peixe grande não é de ir no anzol na época do frio, pessoal. No tempo de frio, esse fica enrolado na cobertinha deles. Mas, como diz o ditado, né? Pequenos peixes, grandes emoções. E é isso aí, pessoal. O vídeo foi esse aí. Eu espero que vocês gostaram. Não deixe de se inscrever, você que não é inscrito. Se inscreva, não custa nada. Deixa aí o seu joinha, o seu comentário. E você que queira um abraço da gente, a partir de agora, deixa nos comentários. Só vamos mandar abraço se você deixar no comentário. Beleza, pessoal? E acompanha do início ao fim dos vídeos. Porque cada vídeo nosso, eu vou estar deixando no cantinho aí, ó, o nome de canais parceiros da gente aí. E é isso aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Fique todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal! Fique todos com Deus! Tchau! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Obrigada.